E aí Começa agora o Link Sebrae. No programa de hoje vamos falar sobre as dicas e cuidados para quem tem a intenção de tirar crédito para abrir ou ampliar um negócio. De acordo com dados apurados pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, e pela Confederação Nacional de Dirigentes, CNDL, 84% das micro e pequenas empresas do país afirmam não ter a intenção de tomar crédito. Segundo a pesquisa, 3 em cada 10 empresários consideram difícil o acesso a empréstimos. Para falar sobre esse assunto, convidamos o consultor do Sebrae, João Carlos Natal. João, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos. Em sua opinião, por que os donos de pequenos negócios não têm a intenção de tirar crédito nesse momento? No primeiro instante, nós vemos que isso é motivado pela situação financeira, pela crise financeira. É lógico que o empresário fica com o pé atrás em buscar esses recursos e colocá-los no mercado sabendo que muitas vezes ele não vai ter esse retorno e vai ficar com essa dívida e, num segundo momento, principalmente como mesmo a pesquisa diz, a dificuldade do acesso ao financiamento através dos bancos nesse momento de crise. Os bancos vão ficando mais restritivos em relação ao crédito. Quais as principais dicas, João, para aquele empreendedor, para aquele empresário que precisa, que quer retirar esse crédito? A palavra-chave que nós sempre orientamos é o planejamento financeiro. É através dele que o empresário vai realmente saber qual a sua real necessidade de crédito no mercado. Então, a ferramenta principal aí é o fluxo de caixa. Através dessa ferramenta, ele consegue verificar qual a sua real necessidade de capital de giro. E, importante, muitas vezes o empresário vai para o mercado indo buscar esse crédito, esse financiamento, e ele não sabe a real necessidade dele. Então, é importante que ele veja qual é a sua dívida, qual é a sua real necessidade de capital de giro, para assim poder ir ao mercado. E a ferramenta que ele pode simular e fazer o seu controle financeiro é o fluxo de caixa. Está certo, João. E aí, para o Sebrae? Como o Sebrae pode ajudar essas pessoas? Tem algum curso, algum programa? Na segunda-feira, nós teremos a oficina Fluxo de Caixa Online. Então, é importante que o empresário entre em contato através dos 0800 570 a 0800, se cadastre para fazer essa oficina. Essa é uma ferramenta importantíssima de controle financeiro para o empresário. Nós temos, além disso, as consultorias presenciais nos escritórios regionais. Nós temos as consultorias remotas, que podem tirar dúvidas e auxiliá-lo em relação a isso. E os cursos de ensino à distância, inclusive um curso de ensino à distância de fluxo de caixa. Ah, legal, João. Se você não conseguiu acompanhar as entrevistas que fizemos durante a semana no Link Sebrae, vale a pena conferir nas nossas redes sociais. E com a chegada do fim de semana, é a hora da nossa dica de cinema para inspirar o empreendedor. O filme é a rede de contas do Facebook e do processo sofrido por Mark Zuckerberg no começo da empresa. Vários pontos de empreendedorismo podem ser observados no longa, como a criação de um negócio, desde o desenvolvimento da ideia, até o crescimento acelerado da empresa e a importância do planejamento. E mais um lembrete, no sábado e domingo temos consultores de plantão aqui na sede do Sebrae, na Rua Vergueira, em São Paulo, para orientar quem já tem ou quer abrir uma empresa. João, as pessoas que não conseguiram olhar até o Sebrae durante a semana, é uma boa vir aqui no final de semana, né? Sabemos, né, do dia atribulado do empreendedor, tendo um tempinho, venha, nós estamos aqui à disposição para tirar todas as suas dúvidas, não perca essa oportunidade. Maravilha, João, muito obrigado, bom final de semana. Uma boa noite aí a todos. Por hoje é só, se você ficou com alguma dúvida, faça a sua pergunta nos comentários, que a gente responde. O link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, na página do Facebook, no nosso canal do YouTube e no Periscope. Muito obrigado, bom final de semana e até segunda-feira. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.